E aí, boa noite, boa noite, boa noite pra todos. Vão chamando aí os coleguinhas, vão chamando, clicando aí no aviãozinho, pra chamar bastante gente aqui pra nossa live. E vamos que vamos, né? Coloquem bastante corações pra deixar a live relevante. Vou deixar a live salva, geralmente fica salva aqui por 24 horas. E depois eu deixo lá no YouTube, tá? Como de costume, ok? O tema de hoje é farmácia estética. Os farmacêuticos me pediram tanto que eu vim aqui falar sobre farmácia estética. O que o farmacêutico pode, o que ele não pode fazer, enfim, tudo isso, né? Pra você que é farmacêutico e não tá na estética, pra você que é farmacêutico e tá na estética e tem algumas dúvidas. Pra você que já é, está fazendo pós-graduação conosco, também tem dúvidas. Então, vamos chamando aí o pessoal. Vão bater muita gente aqui hoje, hein? Vamos ver se a gente bate umas 200 pessoas. Vamos ver. Vão chamando, vai mandando aviãozinho. Pera aí que até que a gente, pessoal, entra eu vou mandar meus aviõezinhos aqui também. Pra as pessoas não se esquecerem, lembrar aqui minha lista. Porque, né, depois as pessoas falam, ah, eu queria fazer uma pergunta. Aí perguntas respondo mais ao vivo, né? Mas legal. Então, vamos lá, tirando todas as dúvidas, né? Falar um pouquinho sobre essa área maravilhosa que é a área da farmácia estética. O pessoal tá pedindo pra eu falar da enfermagem estética, eu também vou falar, mas não hoje. A gente vai fazer uma live semana que vem da enfermagem estética, tá? Outra live, porque eu vivo fazendo, não é? Vou fazer mais uma. Oi pra todo mundo. Vão mandando aviãozinho aí. Vão encher de gente aqui nessa live, hein? Já deixei até pra mais tarde pra poder chamar muita gente aqui. Todo mundo participar. Que daí são depois as pessoas que não assistiram. Ou que não assistiram. Vão ficar lá perguntando as dúvidas que estarei respondendo aqui. Então, chame aí os colegas farmacêuticos. É até bom que você, biomédico, enfermeiro, que também está aqui, assista essa live. Porque tem coisas que eu vou falar da farmácia, mas que representam muito bem a biomedicina e a enfermagem. Então, não se esqueça. Não somos apenas profissionais farmacêuticos, biomédicos e enfermeiros. Eu falo que somos estetas. Estetas do Brasil. E estamos aí, olha, trabalhando pra que a nossa área seja reconhecida e que a gente tenha um grande, assim, um potencial ainda maior do que já estamos. Que já temos, né? Deixa eu avisar aqui o pessoal do meu WhatsApp. Você vai ficar tocando aqui, fechar esse WhatsApp aqui, né? O pessoal lá do Telegram também. Você já faz parte do meu grupo de Telegram? Se não, entra na bio aqui em cima, depois que acabar a live, vai lá, se inscreva no Telegram. O Telegram é muito, 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 infinitivamente melhor do que o WhatsApp. E lá eu tenho o canal. E no canal eu posto várias coisas, converso com o meu público bastante, bastante. Obrigada pela profissional maravilhosa. Muito obrigada. Chama aí nos grupos de WhatsApp. Vamos trazer muita gente pra cá, pra minha live, hein, gente? Por favor. Agora que esse negócio da quarentena, minhas lives sempre foram de quinta-feira à noite. Bombava aqui de gente. Agora que esse negócio da quarentena, tanta live, tanta concorrência aí, né, de live, que as pessoas ficam ali selecionando. Espero que gostem aqui da nossa. Mas vamos lá. Bom, eu sei que vocês vão fazer perguntas. Podem fazer perguntas aqui no chat mesmo, que eu acho que é melhor. Eu vou respondendo aqui durante a live. Qualquer coisa, eu bloqueio aqui e abro as perguntinhas lá embaixo. Mas vamos manter por aqui por enquanto. E, bem, muitas pessoas, muitas mesmo, perguntam sobre a Ana e a farmácia estética. O que a farmácia estética pode fazer, o que ela não pode fazer. Bom, primeiro, eu quero falar com você, que é farmacêutica e ainda não está na estética. Sei que muitos aqui estão na estética já, são farmacêuticos que estão na estética, mas tem aqueles que ainda trabalham atrás do balcão, da farmácia, hospitais e desejam mudar de vida, não é? E a estética é uma possibilidade, a estética é uma grande possibilidade. Antes de tudo, quero falar que os melhores, mas os melhores farmacêuticos e estetas são formados pelo Nepuga. Então, estou muito feliz. E os pioneiros também foram formados, são formados pelo Nepuga, de muitas regiões. Os pioneiros de muitas regiões, mas de muitas, acho que de todas, são aqui. Filhos da Puga, são formados pelo Nepuga. Então, isso me deixa muito feliz. Inclusive, a primeira associação de farmácia estética que surgiu, surgiu dentro do Nepuga. As meninas que formaram, a Alica, a Natália, foram alunas minhas, elas pediram até que eu fosse madrinha da fundação da associação para poder orientá-las. Então, isso é muito legal, né? Ver que não só mudaram de vida, mas eu inspirei, né? E elas se inspiraram em mim, na história, na SBBME, em várias situações, vivenciando ali dentro com a gente. E lembrando que a biomedicina... E lembrando... Espera só um pouquinho, gente. Lembrando que na biomedicina, a gente... Quando comecei com a biomedicina estética, criei, comecei a dar os cursos. Primeiros cursos, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto curso que eu dei, teve um farmacêutico, que era lá de Cascavel, se eu não me engano. De Cascavel, que ele era, e ele veio fazer o curso... Ele veio fazer o curso comigo, em Sertãozinho, olha só. E ele começou a atuar com estética e foi muito bem, né? Se era Cascavel ou ali perto de Cascavel. E a partir daí, comecei a ter alguns farmacêuticos dentro dos cursos. E naquela época, 2011, 2012, o Conselho de Farmácia ainda não havia reconhecido esta área pra vocês. Não havia reconhecido a farmácia estética. Pelo contrário, eu lembro dos meus alunos falando Ai, Ana, o que eu faço? O Conselho já falaram o Conselho várias vezes. O Conselho não quer aprovar, não quer aprovar. Não quer aprovar. O que eu faço? Espera aí só um pouquinho, gente. A mãe de uma colega minha acabou de falecer. Não foi de corona, tá? Espera aí. Deixa eu dar uma mensagem pra ela, né? Que ela falou que não vai comparecer aqui porque a mãe dela acabou de falecer. Meus sentimentos, né? Coitada. Perder mãe não é fácil não, né, gente? Pelo amor de Deus. Difícil, né? Mas, vamos continuar aqui. E... Até perdi, assim, né, o que eu tava falando. E o que a gente sempre... O que eu sempre... Orientei os alunos, né? Principalmente. É muito triste, gente. Muito triste. Porque é colega nossa de trabalho, inclusive, tá, pessoal? É mãe de uma professora nossa. Tá? Então... Tô bem triste. Depois eu falo no privado com quem quiser saber, tá bom? É... É, acontece. Ela já tinha mais de 90 anos. Que Deus a tenha. Tá? Mas... Vamos continuar nossa live. Vamos chamando aí os colegas pra gente falar sobre a farmácia estética. E depois a gente liga prestando lá os pesos, meus sentimentos pra ela. Dando uma palavrinha de carinho. Que é a única coisa que a gente pode fazer no momento deste, né? A gente quer estar perto, abraçar, ficar por perto. Mas mora tão longe também com tudo isso. A gente não pode nem fazer nada. Isso. E muitos alunos... Muitos, mas muitos mesmo. Vim. O que eu faço? O que eu faço? Então, assim. Eu orientei bastante. Tanto que a primeira resolução da farmácia estética, a 573, quando saiu... Nossa, eu lembro os alunos farmacêuticos que ficaram muito, muito, muito... Revoltados, porque não havia colocado procedimentos injetáveis. Havia colocado a... Iontoforese, sonoforese, toda a parte de eletroterapia, a parte de peelings, a parte... Mas... E a responsabilidade técnica. Mas não colocou sobre nada dos injetáveis. E aí deixou bem vago, na verdade. Não falou claramente o que era e o que não era. Deixou bem vago. E isso incomodou bastante os profissionais, eu lembro, na época. E muitos estavam tendo a fazer biomedicina, muitos estavam já querendo mudar de profissão por conta da demora do conselho. Até que em 2013, o Conselho Federal de Farmácia, né, fez essa resolução 573 e ficou 2013, 2014, 2015, até que ela foi suspensa. E aí depois veio a 616, em 2015, que fala sobre os procedimentos injetáveis. E a 616, ela está válida. Qual não está válida? A 573, que é a primeira resolução, que ela fala muito sobre procedimentos manuais, eletroterápicos e não fala tanto, tanto dos injetáveis. Então, quando bloquearam e suspenderam a 573, já lançaram a 616, que foi em 2015. E a 616 está válida. A 616, inclusive, até baixei ela aqui. Ela é muito boa porque ela fala de todos os procedimentos estéticos, injetáveis, principalmente. Ela é de 2015, e ela fala da toxina botulínica, tem lá os anexos, toxina botulínica, preenchimento dérmicos, preenchimentos dérmicos, carboxterapia, intradermoterapia, agulhamento e microagulhamento estético, criolipólise. Então, ela fala de todos esses procedimentos. Ou seja, o que mais vocês desejam e querem fazer, né? Tenho certeza, porque eu conheço os farmacêuticos, assim como os nossos alunos. Eles não veem a hora de fazer os injetáveis. Quando vou ter os injetáveis? Quando entra a termoterapia? Quando é toxina, preenchimento, fios, enfim. Só que fios não foi contemplado aqui. Por isso que teve uma outra resolução mais recente, 2018, que foi a 645, que é de 2018. E a 645 é 2017, isso. Isso. A 645, ela fala sobre fios de sustentação, fala sobre fitoterápicos, fala sobre os medicamentos que vocês podem solicitar pra intradermoterapia, os eutróficos, venotróficos, lipolíticos, todos esses medicamentos que vocês podem estar usando na intradermoterapia. Fala da intradermoterapia, então ela tá bem completa. Então, resumindo, a 616 e a 645 dão conta da atividade de vocês. Mas, há dúvidas, muitas dúvidas em relação a peelings, em relação a ultrassom, ultracavitação, radiofrequência. Nós, farmacêuticos, não podemos fazer? Então, pra você, que ainda está atrás de um balcão de farmácia e quer mudar de vida, a farmácia estética é super válida, você não precisa nem mudar de profissão. É só fazer uma nova, uma especialização e se formar farmacêutico esteta. E, mas eu vou poder fazer tudo? Você vai poder fazer a maioria dos procedimentos que interessa aos farmacêuticos. Laser terapia, principalmente, laser terapia também foi contemplada na 645. A 645, ela fala dos fios de lifting, autossustentação. Ela fala da laser terapia ablativa, com CO2 fracionado e ébrio. E ela fala dos medicamentos, das tabelas substâncias utilizadas em procedimentos estéticos, que, inclusive, é bem parecida com a nossa tabela da biomedicina. Então, ela dá conta de tudo. Vai poder fazer o laser também. E pra você que já é farmacêutico, que já está atuando ou está fazendo a pós-graduação, fique tranquilo. Você vai conseguir fazer todos esses procedimentos. Mas, Ana, eu quero fazer outra cavitação, eu quero fazer radiofrequência, eu quero fazer... Enfim, outros procedimentos também. O que eu faço? Bom, temos aí algumas sugestões, soluções. A gente tem, eu pelo menos, tem aí algumas orientações que eu passo pros meus alunos, pra aqueles farmacêuticos que estão mais perto, mais próximos, conseguem falar comigo. Lá no grupo do Telegram, falo bastante sobre isso e outras coisas. E vocês, farmacêuticos estetas principalmente, vocês estão atuando na clínica de vocês, no consultório de vocês. Então, o importante é vocês estarem com a clínica registrada no conselho, pegar a RT dessa clínica pra vocês poderem fazer os procedimentos que estão permitidos para a farmácia estética. Tá bom? E, dentro da clínica, você vai poder fazer radiofrequência, ultracavitação e tudo isso. Só que você vai fazer como um esteticista faz. Você vai fazer como esteticista e não como farmacêutico esteta. E vocês podem trabalhar como farmacêutico esteta e esteticista. Mas, Ana, eu não fiz faculdade de estética. Posso fazer? Aqui é outra pergunta que as pessoas me fazem. Olha só, quando saiu a lei do esteticista, recentemente, dois anos atrás, ela não revogou uma outra lei que já existia sobre estética, que é a lei de 2002, se eu não me engano. 2002, que a Dilma assinou. 2002, não. 2012, que a Dilma assinou. Não é tão tarde assim que ela... Ela não era presidente ainda. 2012, que ela assinou uma lei falando sobre esteticista. O que que nessa lei do esteticista fala de 2012? Fala que toda pessoa que fizer um curso de capacitação em estética pode ser considerada esteticista. Agora saiu a nova lei do esteticista, que tem que ter a graduação em estética para ser responsável técnico de uma clínica de estética. E tem todas lá as classificações. Porém, toda... Quando sai uma lei nova, ela vale também. Só que para ela impedir que a outra continue valendo, ela tem que revogar a outra lei. E a outra lei não foi revogada. Então, ou seja, existem duas leis. Então, nada te impede de também ser responsável técnico como esteticista. Tá? Um ponto para você pensar aí como atuar com a radiofrequência, com a ultracavitação. Ou então, você fica como responsável técnico e contrata um esteticista para fazer todos esses procedimentos de radioterapia, de radiofrequência, ultrassom, ultracavitação e todos esses outros procedimentos. Porque aí você foca, você profissional farmacêutico, nos injetáveis, nos procedimentos mais avançados e deixa os outros procedimentos com um esteticista. Você tem essas duas opções. Não trabalha sozinha. Pode ser um fisioterapeuta, pode ser um esteticista, pode ser um biomédico. Enfim, você não precisa, às vezes, fazer tudo sozinho. E os peelings? Numa dessas resoluções, se eu não me engano, a mais recente, que eu li as duas, né, hoje, durante o dia, nessas duas resoluções, eles falam dos peelings também, nessas novas, a 645 e a 616. Fala de peelings também, tá? Que o farmacêutico pode atuar com peelings. Então, tá contemplado nessas... Quer ver? Eu acho que quando eu falo de substâncias, eles falam dos peelings também. Deixa eu ver aqui, ó. Peelings químicos, enzimas, biológicos, incluindo tretinoína, ácido retinóico, a 0%, a 5%, uso domiciliar e até 10% para uso profissional. Tá igualzinha essa lista, tá igualzinho o da biomedicina, gente. Igualzinha. Ainda bem, né? Fizemos tudo muito parecido. Olha só. Porque a nossa já tinha saído. Inclusive, essa lista de medicamentos, a gente escreveu pela SBBME um dossiê de medicamentos. Esse dossiê de medicamentos foi para o Conselho Federal de Biomedicina, pelo regional, depois para o federal. E ali contemplava todos os procedimentos estéticos e todas as substâncias que nós, profissionais da saúde, biomédicos, no caso, precisávamos ter liberado para atuarmos realmente com as intradermoterapias, com a toxina motulínica, com os preenchedores. Então, eu, junto com outras pessoas da SBBME, fizemos um super levantamento dos medicamentos, fizemos um dossiê de medicamentos e levantamos todos esses tipos de medicamentos, apresentamos para o nosso conselho e aí foi onde surgiu a nossa resolução para substâncias, tá? Respondendo vocês, daqui a pouquinho já respondo. Então, aqui diz que vocês podem utilizar peelings enzimáticos, biológicos e incluindo trestinoína. Eu não entendo, de verdade, gente. Eu não entendo que vocês não possam fazer peelings. Eu entendo que vocês podem. Podem mesmo. Está escrito aqui. Não está falando que vocês só podem manipular. Está falando que, olha só, o profissional farmacêutico legalmente habilitado em estética poderá fazer a escolha autônoma para o uso de substâncias em conformidade com a tabela abaixo. Ou seja, vocês podem usar todas essas substâncias, incluindo os peelings. Hoje eu conversei com uma farmacêutica e ela falou assim, ai, que eu tenho uma biomédica que é minha sócia e ela que é responsável porque nem peeling eu posso fazer. Aí, quando eu li aqui, eu não tive tempo de falar com ela, não sei se ela está aqui na live ainda, mas quando eu li aqui, eu falei, gente, lógico, a farmacêutica pode fazer peeling. Está escrito aqui. Então, se tem algum conselho, conselho regional de farmácia que diz para você, que manda lá o teu e-mail e eles respondem que você não pode fazer, peça para eles te mostram onde está escrito que você não pode fazer. porque na resolução 645 de 27 de julho de 2017, está escrito que você pode usar para fins estéticos essas substâncias, inclusive peelings, inclusive ácido retinóico, isotretinoína, que é o ácido retinóico. Então, pode sim. Quanto à responsabilidade técnica, sim, vocês podem ser RT de clínicas desde que sejam clínicas que ofereçam atividades que estão em conformidade com a atuação de vocês farmacêuticos estetas, tirando a resolução 573, tirando a resolução 573, que lá fala da radiofrequência, do ultrassom. Então, deixa eu abrir aqui a 573 para ler para vocês. Vocês já devem conhecê-la, né, mas... Espera aí. 573. A 573, ela fala justamente, olha só, vocês podem atuar na área da saúde estética com procedimentos para fins estéticos e no artigo 2º, fala que podem fazer avaliação, definição dos procedimentos, estratégia de acompanhamento e evolução da avaliação, cosmetoterapia, eletroterapia, iontoforese, laserterapia, luz intensa pulsada, peelings químicos e mecânicos, radiofrequência estética, sonoforese, enfim. Vocês podem fazer tudo isso e podem ser responsável técnico pela clínica que você atua, tá? Mas essa resolução, ela foi suspensa e ela foi liberada, liberou a responsabilidade técnica, mas não liberou os procedimentos estéticos, porque na época, quando colocou que eu li essa resolução, quer ver que ela é de quando? 2014, 2013. Quando eu li essa resolução, juro, eu falei, caramba, cometeram um erro que não deveriam ter cometido, se me permitam fazer uma crítica, tá? Agora eu estou aqui como crítica. Por quê? Ao ler essa resolução, eu vi que entraram demais, demais na área dos esteticistas, muito. Então, o problema aqui não foi nem a medicina querer implicar, mas muitos iriam, porque aqui nem fala sobre os sedimentos injetáveis. Embora, quando ligavam no conselho, quando as pessoas vinham para os custos, falavam que podiam, mas aqui não está contemplando os injetáveis. E entrou demais em eleterapia, cosmetoterapia, peelings, radiofrequência, sonoforese, são coisas muito usadas pela estética e já muito consagradas dentro da estética. Se tivessem colocado simplesmente eletroterapia, teria sido melhor. Se tivessem colocado simplesmente procedimentos estéticos, como a gente colocou na biomedicina, que até eu que escrevi lá, resolução, o resolver, né? Resolve atuar procedimentos estéticos, procedimentos estéticos, nem lembro como que eu escrevi, que está lá no 197. Procedimentos estéticos não é minimamente invasivo, não. Peraí que vou pegar aqui. Procedimentos estéticos não cirúrgicos. Procedimentos estéticos não cirúrgicos. Invasivos não cirúrgicos. Procedimentos estéticos invasivos não cirúrgicos. Então, a gente abriu um leque. A gente abriu um amplo, super assim, foi uma coisa super ampla. Mas ali, quando eu li, lá em 2013, eu falei, gente, fecharam demais. Estão aqui colocando coisa que não é minimamente invasiva. É procedimento estético, procedimentos invasivos não cirúrgicos. Vou pegar aqui. Invadiram demais. O nosso foi já 21 de fevereiro de 2011, que saiu a resolução. Quer ver? Procedimentos, a gente não fala minimamente invasivos, por quê? Na época, o minimamente invasivos era muito, muito indeciso, tá? Dispõe sobre as inscrições profissionais biomédicos, no exercício da saúde estética e atuar como responsável técnicos em empresas que executam atividades para os fins estéticos. E aí, em algum momento aqui, a gente fala dos procedimentos estéticos invasivos não cirúrgicos. E foi justamente isso que a gente, em algum momento aqui da resolução, a gente fala sobre isso. A gente não fechou. Aqui, ó. Considerando que procedimentos invasivos não cirúrgicos na área da estética são também de competências profissionais da área da saúde, dentre eles estão inseridos o biomédico, considerando. Então, nos considerandos, tem. Dessa forma, a gente nunca teve nossa resolução 97 barrada, graças a Deus, né? A gente já teve aí tentativas, mas graças a Deus a gente conseguiu, dentro dessa nossa linha de defesa, defender a biomedicina estética como realmente uma atuação sem intenção nenhuma de fazer o que o médico faz nos tratamentos das doenças. Aqui a gente lida com estética, aqui a gente lida com pacientes sadio, recuperando, regenerando o tecido, promovendo saúde estética, melhorando a autoestima, tratando o biopsicossocial. Então, a gente não está, de forma alguma, invadindo competência de nenhum outro institucional da saúde, principalmente área médica que tem por obrigação tratar as doenças. A gente não fala de doença, a gente não atua dentro das doenças, a gente não faz consulta e identificação de doenças ou diagnóstico, nada disso. A gente trata paciente sadio. Isso é muito importante. E na farmácia, quando entrou, mesmo levando para fins estéticos, então a briga não foi tanto da medicina, deu essa conotação. E isso ficou meio emperrado ali. Até que em 2014, foi isso, né? 2015, saiu a meia-meia, falando dos procedimentos injetáveis, foi ótima. E na meia-meia, na meia-quatro-cinco, agora fala da laser terapia, fala dos peelings, fala de outras coisas também. Então, quem me perguntou aqui, mas pode fazer laser? Pode. Você pode fazer só dois fracionados. Pela meia-quatro-cinco, você pode fazer só dois fracionados. Saiu uma outra resolução, porque quando a 573 foi realmente caçada, né? Suspensa de vez, perderam, o conselho lançou uma outra resolução, que já nasceu morta, né? Que foi a meia-meia-nove de dezembro de 2018. Só que ela nasceu e já foi, e ela já foi suspensa. Porque ela era pra refazer, ela foi com uma tentativa de refazer a 573, que teve a sua suspensão. Então, aí ela fala sobre procedimentos estéticos que estavam já suspensos lá na 573. Então, quando ela saiu, ela já foi caçada, e ela já foi suspensa. Então, essa vocês nem podem, nem devem considerar, tá? Vocês devem considerar a meia-o-meia, a meia-quatro-cinco. Estamos aqui pra falar de soluções, porque a gente já sabe que tá caçado. A gente já sabe que não adianta ficar, né, chorando sobre o leite derramado. A gente já sabe que não adianta ficar achando que é o fim do mundo, não é? Tem coisa pior. Vocês têm que achar uma solução. Eu tenho inúmeros, mas inúmeros, mas inúmeros farmacêuticos, com muito sucesso na área de farmácia estética. Alguns também que já são até professores conosco, e que tem a clínica trabalhando normalmente. Realizam seus procedimentos estéticos muito bem. Os injetáveis, a laser terapia de celulose fracionado, faz tudo o que eles querem fazer com intraderma, com toxina, preenchimento, fios, microagulhamento, laser. Aí perguntaram sobre a canetinha, sobre o jato de plasma, sobre essas coisas. Eu entendo que isso está no mesmo nível da laser terapia do CO2 fracionado. Eu, Ana Carolina, não recomendo que jamais em uma resolução tenha o que teve nessa, até nessa 645 aqui, que fala do laser. A Nexus falando que tipo de laser vocês podem fazer. Deveria ter feito só laser terapia, ponto. Não precisaria ter especificado o CO2 fracionado, ébrio e qualquer outra coisa. Isso foi uma recomendação minha lá em 2010, 2011, quando eu fui escrever a resolução junto com o conselho, porque eu defendi, depois alguém tinha que escrever a resolução. Então, todos esses resolves que tem na resolução 97, são resolve, esses considerando, 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 são considerandos que eu, junto com o meu advogado, a gente escreveu lá na minha defesa da biomedicina estética, lá atrás, em 2008, 2009, e depois ele serviu como base para formar a resolução, tá? Porque a gente levantou todo o que eles considerando para poder fazer, para defender a minha, né, e a biomedicina estética, a minha atuação e a biomedicina estética. Então, quando fomos escrever essa resolução, que foram me perguntar, não vou dar nome aos bois, porque não precisa, mas que foram me perguntar, o que a gente vai colocar na resolução? Eu falei, eu mesma falei, o mais simples possível, tem como? Sem ficar descrevendo o que são esses procedimentos, porque uma vez que a gente descreve, amanhã não existe mais o procedimento, eu vou substituir pelo quê? Aí vai ter que fazer uma outra resolução, falando dos outros procedimentos? Então, eu entendo que não poderia, eu, tá? Eu preferiria que não tivesse colocado, tivesse deixado aberto laser terapia, porque tudo que estiver embaixo do guarda-chuva de laser terapia vai poder ser feito, não precisa especificar, tá? Então, agora, lá como está especificado, se o adoro estacionado e ébrium, eu tentaria fazer uma correlação, porque o plasma e outros, eletrocalter, plasma e todos esses procedimentos são muito precisos com o CO2 fracionado. Então, tem uma similaridade, se está liberado para CO2, por que não pode liberar para os outros? Então, tentaria ir por essa via, tanto no conselho ou quanto em qualquer outra instância que quiser paralisar vocês ou impedir que vocês atuem, tá? Eu vou responder as perguntas, tá? Agora, eu vou responder. Só deixa eu falar mais uma coisa antes que eu me esqueça. Então, para vocês que já estão formados, atuando, já estão pós-graduados, já são farmacêuticos estetas, vocês continuem atuando. Se vocês puderem ter outras pessoas trabalhando com vocês, um fisioterapeuta, um biomédico, poder fazer outras coisas, isso é bom, não só na questão de realização dos procedimentos, mas sim comercialmente falando, pensando em negócios, você amplia teu negócio, tem mais pessoas trabalhando com você, você não está sozinho. Então, você acaba aumentando até a sua atuação. Ao invés de você atender uma pessoa por hora, você atende duas por hora, três por hora, porque você tem mais pessoas trabalhando com você. Então, pense também em uma forma de aproveitar essa deficiência ou esse problema para vocês crescerem e não ficar só focado, ah, vou ter um consultório, só eu vou atender mais ninguém. Tenta buscar parcerias e ter mais sucesso, assim como muitos, inúmeros profissionais farmacêuticos formados pelo NEPUGA têm, são super bem sucedidos, estão muito tempo no mercado, não tiveram impedimento, não tiveram nenhum tipo de complicação para atuar como estão atuando. Vamos às perguntas, que aqui achei algumas perguntas interessantes. Espera aí. Doutora, em qual documento fala que está liberado o ERT? Bom, segundo, o pessoal da farmácia que eu consultei, é a própria 573, que ela ficou suspensa os procedimentos, mas a responsabilidade técnica, que ela já estava liberada, continuou, permaneceu. Então, deixa eu pegar aqui para vocês. A 573 fala sobre responsabilidade técnica, tá? Procura ali saber. E aí, depois, teve uma penalidade, teve todo aquele processo, levou anos para poder seguirem, e aí teve uma conclusão nesse processo. Nessa conclusão, os procedimentos saíram e a responsabilidade técnica permaneceu. Se tiver algum farmacêutico aqui, quiser, né, não sei se o Gilmarcio está aqui, a 616 também fala sobre responsabilidade técnica. E a 573 ficou totalmente suspensa, acabei de receber aqui, totalmente suspensa. E a 616 que está falando sobre responsabilidade técnica. Até eu estou com ela aberta aqui, olha. Peraí, gente, porque eu fui estudar, né, a resolução de vocês, para poder falar tudo certinho. A 616, ela fala sobre atribuição do farmacêutico, atuação em estabelecimentos de saúde estética, técnica de natureza com recursos terapêuticos, especificados nos anexos nesta resolução. O farmacêutico é capacitado para exercer a saúde estética desde que preencha os seguintes requisitos. Aí está falando sobre pós-graduação lá do censo, não pode ser curso livre, curso de extensão tem que ser pós-graduação lá do censo. Outra coisa, que comprova experiência de mais dois anos e egressos, egressos eles nunca aceitam, né, e que comprova experiência de dois anos foi só por um período. Depois eles agora estão exigindo a pós-graduação mesmo. E ainda fala sobre, deixa eu mostrar aqui, em função da qualificação, no artigo 3º, em função de sua qualificação para o exercício da saúde estética, o farmacêutico nos estabelecimentos de saúde estética, sob sua responsabilidade, é responsável pela aquisição das substâncias e dos equipamentos necessários aos desenvolvimentos das técnicas e naturezas estéticas. Então, essa meia, o meia, ela fala também, então, da responsabilidade técnica. Você que está aí com dúvidas em relação a ser RT de uma clínica, você pode. Mas o que aconteceu? Hoje, eu vim de uma outra farmacêutica falando sobre isso, eu falo, Ana, mas as pessoas preferem, às vezes, um dentista, um biomédico, um médico da CRT das franquias do que um farmacêutico. Porque o farmacêutico, ele não pode ser RT da eletoterapia. e de alguns lasers. Como que fica? E aí, a gente, farmacêutico, ela me dizia, a gente se sente, assim, sem respaldo do nosso conselho. A gente fica na desvantagem em relação à responsabilidade técnica de outras empresas dentro de uma franquia. Bem, eu não vivencio e nunca soube dessa realidade, a não ser hoje, mas, sei lá, falando comigo, eu não imaginava que existia essa discriminação, até porque uma empresa que tem um farmacêutico como RT, ela vai poder fazer tantos procedimentos injetáveis que o farmacêutico faz, todos os procedimentos injetáveis que o farmacêutico faz, e ainda ele faz toda a parte, pode fazer toda a parte de prescrição, toda a parte de indicação, de analisar, e tal, é um grande ganho para a clínica. E para a parte de eletoterapia, essa clínica pode ter um esteticista, sendo ele mesmo o responsável do trabalho dele. Ele não precisa estar sobre a responsabilidade técnica do farmacêutico. Então, eu fiquei, assim, chocada com essa atitude de determinados empresários, porque eles não estão pensando grandiosamente no sentido de o quanto o farmacêutico vai contribuir em outras questões dentro da empresa dele, e o esteticista não. E ele colocaria o esteticista para cuidar de uma parte e o farmacêutico para cuidar de uma outra parte. Eu, como empresária, no caso, se eu estivesse contratando para a responsabilidade técnica, eu pensaria assim, eu não ia descartar o farmacêutico não, pelo contrário, eu sei do valor em relação aos procedimentos que o farmacêutico tem em relação aos procedimentos. Então, vamos a outra pergunta. Aí, o pessoal participando bastante, isso mesmo, mandando bastante coraçãozinho, vamos mandando mais avião, gente, não chegamos nos 200, não. Vamos mandando ele, daqui a pouquinho cai minha live, vamos mandando. Doutora, agora vocês podem perguntar, tá? Que agora eu vou ler, porque eu não vou ficar votando as coisas aqui, não. Doutora, as pessoas conhecem pouco o farmacêutico? Sim, as pessoas conhecem pouco o farmacêutico, o biomédico está mais conhecido, mas mesmo assim, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam divulgar a área de vocês, a classe de vocês, tá? Precisam divulgar. Eu tenho, assim, inúmeros farmacêuticos pioneiros aí em farmácia estética em diversas cidades, né? Vieram, se formaram, fizeram a pós-graduação, estão com muito sucesso, estão, assim, desbravando e estão, assim, colhendo os frutos agora. No começo, foi difícil, muito difícil. Imagina, quatro, cinco, seis anos atrás, muito mais difícil que hoje, mas estão colhendo os frutos agora. Ozonoterapia. Ozonoterapia não faz parte da resolução da estética de nenhum conselho. Ela é uma resolução à parte. Foi me passado por um grupo que trabalha, né, dentro do conselho na parte de desenvolvimento de novas habilitações e novas, novas, enfim, novas resoluções que tá pra sair a resolução de ozonoterapia para o farmacêutico, mas é uma resolução à parte. Ela não está dentro das resoluções de estética, certo? E não saiu ainda, ela tem que ser publicada. Parece que ela já foi votada, já foi aprovada, mas ainda não saiu a publicação, certo? Gente, biomédico não pode realizar a lectomia, tá? Não pode. Débora, depois me chama no inbox que eu quero saber, sério, de verdade, quem tá fazendo isso? Não pode, tá? A lectomia, ela é um procedimento cirúrgico, tá? Então, vamos depois deixar isso pra uma outra live de biomédicos, tem a da enfermagem e depois de biomédicos. Mas, pra não perder o costume, né, de, de, né, colocar as pessoas no trilho, mas, no bom sentido, pra vocês poderem ter sucesso, não é por outra coisa, não, é porque, não só vocês, né, a nossa classe, ela tem que ter cada vez mais profissionais bem-sucedidos e com muitos bons resultados, seja a biomedicine estética, a farmácia estética, a enfermagem estética, a odontologia, que tá entrando agora nessa parte de humanização orofacial, todos nós devemos ter muito, muitos bons resultados, sermos profissionais de sucesso mesmo, bem-sucedidos, pra mostrar a grandeza da nossa área, a segurança da nossa área e pra ficarmos conhecidos de uma forma positiva e não de uma forma negativa, então, quando eu fico sabendo de algumas pessoas que estão fazendo o que não devem, eu gosto de ligar, eu não denuncio pra conselho, eu não sou dessas, porque eu acho que, né, cada um é cada um, se eu ligo, converso, tento falar com a pessoa, orientá-la, se ela se sentir no direito de seguir uma orientação, um conselho de quem tá, de quem criou a área e tá há muitos anos na área, tudo bem, se ela não quiser, ela vai se ver com o conselho, porque o conselho é que vai fiscalizar e regulamentar ou não esse tipo de procedimentos, mas se tem ponto, se tem corte, se é cirúrgico, o biomédico não pode fazer, por isso que tem muitos biomédicos indo fazer odontologia, pra poder fazer procedimentos cirúrgicos, porque o odonto pode, o odonto pode, a biomedicina não, então é uma opção, quem quer estudar mais um pouquinho, faz o odonto. Então, Lidy, a eletroterapia, ela não tá liberada para a farmácia, ela não tá liberada, você pode ter um esteticista fazendo eletroterapia na sua clínica, ou de repente, você pode ser o próprio esteticista, porque você pode ser farmacêutico esteta e esteticista, ou comprovando que você já atua na estética há três anos, ou fazendo uma faculdade tecnológica em estética, um tecnólogo em estética, uma graduação em estética, ou, seguindo a lei de 2011, da Dilma, 2011, 2002, da Dilma, que fala que todo profissional que tem um curso em estética é um esteticista, então você tem essas três opções, e aí você faz como esteticista, ou contrata um esteticista, né? Doutora, era pra me informar esse mês, como vamos ficar com tudo isso? Gente, coisas do Nepuga, quero falar que a gente tem uma sala de aula chamada Quarentena com a doutora Ana, lá a gente fala de todas essas coisas, não é que eu tô me recusando pra falar pra vocês aqui, mas é porque não é o foco da nossa discussão aqui hoje, tá? Mas a gente já tem solução pra vocês, é só ir lá que a gente fala com o maior prazer. Procedimentos como cosmetoterapia, eletoterapia utilizadas para otimizar procedimentos resfaldados como peelings e microagulhamentos, podem ser realizados? Kaique, pela resolução 573 que foi caçada, suspensa, não pode. Você pode realizar esses procedimentos, realizar esses procedimentos à parte, como esteticista ou contratando um esteticista, mas não como farmacêutico, tá bom? Vamos lá, as perguntinhas. Eu vou aqui na caixinha de perguntas, que acho que vai ficar mais fácil, né? Deixa eu ir lá na caixinha de perguntas. Temos curso em Vitória, sim, pessoal. Temos curso em Vitória. Tá bombando, o curso em Vitória começou semana passada, online, a nossa primeira aula, online, assim, ao vivo, né? Presencial, ao vivo, virtual. E foi maravilhosa, pessoal, muito, muito, muito bem. E o pessoal tá gostando. Então, se você quer entrar nessa área, corra, porque dá tempo ainda. Só foi uma aula, depois você consegue repor, porque foi só a virtual, depois vai ter a presencial. Vai ter a parte física, né? O encontro físico, presencial, lá na unidade, em Vitória. Então, dá tempo de você entrar ainda. Não sei quem que é o Uniter Biomedicina. Ah, nossa, que felicidade ver esse sucesso depois de tantos anos, de toda a luta. Parabéns mesmo. O Uniter Biomedicina é um colega biomédico, né, Benílio? É você, né? Que vai, que eu vou estar sendo entrevistada por ele, gente, terça-feira que vem, pelo canal dele, depois eu passo pra vocês. e o Benílio foi uma pessoa, vocês vão ficar sabendo da história lá no meu canal, no canal dele, na terça-feira. De repente a gente faz duplo, vocês me sigam aqui que aparece. Ele foi um dos que acompanhou a evolução 2008, 2009, até que foi aprovado em 2010. Muito bom que você está aqui. Vamos lá, mais perguntas. Vou abrir as caixinhas que eu acho que fica melhor, né? A resolução que foi liberada é pela Dilma. Não tem o número aqui, Luiz, mas eu vou procurar. Estou aqui no Google, peraí, deixa eu ver se eu já procuro. É, peraí. Está fácil de eu achar, né? Peraí. É, peraí. Não é resolução, acho que foi um decreto, alguma coisa assim. É, lei. Aí. É 2012. foi a lei 12.592. 12.592. 18 de janeiro de 2012. Sanciona rei que regulamenta, ó, sanciona a lei, Dilma sanciona a lei que regulamenta profissão, profissões de estética. Tá? Vocês vão lá ver. Essa aí, 12.592. depois vocês dão uma lida. Tá? Vou ler ela aqui agora. É, continuando aqui as perguntas, vamos lá as caixinhas, agora vocês foram lá para as caixinhas, ótimo. farmacêutico pode fazer PRP e PRF? Vamos aos universitários. Pode ou não pode? Eu sei que tem muito farmacêutico fazendo, mas não vi nenhuma resolução falando sobre isso. Vou perguntar para o meu colega aqui, farmacêutico, que é lá do conselho, e ele está aqui na nossa live. Depois, no finalzinho, daqui a pouquinho eu vou chamar ele para entrar aqui com a gente. Tá? Vou chamar ele aqui. Aliás, se ele estiver online, eu não sei se ele está. Acredito que não. Não tem nem, não li nenhuma resolução, não li nada falando sobre PRP e PRF. Tem muito farmacêutico fazendo, mas eu não li nada. Acabei de receber aqui dele, que ele falou que no WhatsApp não tem nenhuma resolução, de fato. Eu fico antenada nas resoluções. Por isso que eu falei, a da usanoterapia ainda não foi publicada. A hora que foi publicada, a gente já tem até o curso já saindo para formar vocês em usanoterapia. Lembrando que nós do Nepuga fomos a primeira escola mesmo a começar a dar curso de usanoterapia para profissionais biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, como profissionais da saúde. Tá bom? Para o farmacêutico, eu estou indo na usanoterapia. O que é necessário? Por enquanto, esperar sair a publicação da usanoterapia, que não saiu ainda. Tá bom? Quais os cursos que você aconselha a continuar estudando após a especialização? Bom, você tem que ver primeiro o que você mais se adaptou, o que você mais gostou, qual é o caminho que você quer seguir. Porque dentro da pós tem muitas áreas. Tem toda a parte. Desde a avaliação, é uma jornada. Desde a avaliação, a gente vai até a conclusão do curso com todos os procedimentos estéticos permitidos para a classe de todos vocês, profissionais da saúde, farmacêutico, biomédico, enfermeiros, enfim. Dentro desses, qual você mais gostou? Ah, eu me identifiquei mais com a parte facial, mais com a parte corporal, ou com os injetáveis, ou com capilar. Enfim, o que você mais se identificou? Depois disso, continue seguindo uma linha dentro daquilo que você vai realmente focar, porque não dá para você fazer tudo. Você não vai conseguir focar em tudo, você vai ter que selecionar uma área e focar naquela área. Melhor você ser boa em alguma coisa do que você querer ser boa em tudo. Lembra a história da arte marcial que eu sempre conto. Foca naquela área e faz. Eu vou te recomendar que você continue conosco. Se você é aluna nossa, do NEPUG, que você continue conosco, com a nossa metodologia, com os nossos cursos, com os nossos cursos avançados, porque a gente dá uma continuidade. A gente mantém aquela linha de raciocínio, de ensino, de educação com vocês, para vocês ficarem cada vez mais expertes no que vocês estão propondo ou querendo fazer ou querendo fazer ou buscando se especializar. Então, já estão especializados em farmácia estética, agora quer focar em cabelo, em face, é só você procurar um curso focado nisso. De preferência, o nosso, né? Não vou. Deixa eu ver, deixa eu ver. Essa pergunta é legal. O que você indica para pegar bagagem, experiência, para iniciar trabalhar? Bom, o que eu indico é que você, primeiro, se você está se formando, já se formou, que você vá trabalhar em alguma clínica antes de montar o seu consultório ou aproveite todas as aulas práticas, por exemplo, que a gente tem durante a pós-graduação, tente fazer estágio com um dos professores, o pessoal dá estágio, alguém que saiba muito para você poder aprender, né? E ficar confiante, porque vai de cada um. Tem profissionais que só de fazer as aulas práticas na pós-graduação, já fica confiante, já monta seu consultório e sua clínica. Eu fico muito feliz com isso. Suprem empreendedores. E tem outros que ficam muito felizes também. Não tem todo esse perfil empreendedor, é legal, ótimo. Tem gente que não tem mesmo. É normal, é aceitável, é ótimo também. Vai pegar experiência com quem tem mais, vai trabalhar com outras pessoas que já estão mais tempo na área, vai fazer um estágio, enfim, tenta ficar ao lado de pessoas que têm algo a te passar. Não queira pegar prática apenas em curso. Em curso, muita gente não tem a responsabilidade que, por exemplo, nós precisamos de uma grande instituição, nós temos. A gente tem a responsabilidade de mostrar para vocês o que é de fato cada procedimento e qual é a aplicabilidade daquele procedimento na sua clínica. E o que dá e o que não dá retorno para você, tanto em resultado quanto financeiro. Só que tem muitos cursos por aí, gente, eu vejo, tem muitos cursos que, pelo amor de Deus, as pessoas só querem vender cursos. Elas só querem saber dar aquela aulinha e pronto e elas nem mostram a realidade que elas vivenciam nos seus consultórios para vocês. Então, cuidado onde vocês vão buscar essa especialização ou esse aprofundamento. Vamos a outra pergunta. Essa daqui, livro de tricologia. Ai, olha, tem alguns bons. tem alguns bons, mas não são online. E-book, livro online, não conheço nenhum para poder indicar. Depois eu posso ver se eu tenho alguns aqui, né? Livro que não falta aqui. Ver se tem algum específico de tricologia. Eu posto, tiro foto, posto aqui nos stories para vocês, tá? Acompanhe aí. De verdade, eu nem, eu tenho tanto livro aqui, vou ver se tem algum específico de tricologia. Fala, não, essa pergunta da continuação da pós, a gente vai falar depois, tá? Deixa eu ver. Duas vezes essa pergunta, vou ter que responder. Médico, mesmo sem ser esteta, pode ser responsável técnico? Vanusa, depende, depende muito do seu município e da tua cidade. A priori, sim, tá? A priori, médico pode ser responsável técnico de qualquer serviço de saúde. A gente concorde ou não com isso. A gente aceite ou não isso, né? Eu sou meio, eu sou meio assim, gosto de falar as coisas, às vezes eu até me arrependo de falar, né? Mas eu acredito, eu penso que se eu sou biomédica, se eu sou trabalhando numa clínica, quem tem que ser o responsável por mim tem que ser outro biomédico. A gente sabe que não é assim que funciona. Se eu sou farmacêutica, se eu sou trabalhando numa clínica, o biomédico ser responsável pelo farmacêutico, o biomédico ser responsável pelo enfermeiro, o enfermeiro ser responsável pelo biomédico, então acho que é assim. Dentro da minha compreensão, né? Já até conversei isso com os advogados, eu acho que cada, eu como biomédica, estando com a minha clínica registrada dentro do Conselho de Biomedicina Estética, eu precisaria estar, ter só biomédico trabalhando comigo. Porque se eu tiver um farmacêutico, um enfermeiro, eu vou ter que registrar essa clínica nesses conselhos também. Eu penso assim. Mas depende muito do município, depende muito da interpretação. E pra médico, médico pode ser responsável pra qualquer tipo de serviço, tá? Então, o nosso conselho aceita, por exemplo, se eu estiver trabalhando numa clínica que tem um médico, ele vai aceitar eu estar trabalhando lá. Ele não vai implicar com esse trabalho meu, porque eu estou sob a supervisão de um médico. Tá? É uma coisa que a gente deveria, assim, discutir, principalmente numa associação, pra que a gente poder ganhar força e ter algumas vantagens melhores pra nós, profissionais da saúde, farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros. Não é que eu não queira ter farmacêutico e enfermeiro comigo. Óbvio que eu quero. Não é que eu não queira. É que eu acho que tinha secado o macaco no seu galho. Ou, de repente, todo profissional poderia ser responsável técnico por todos, assim como o médico. Por que o médico tem uma diferença em relação a nós e nós não? Nós somos brecados, bloqueados. A gente não pode ser responsável técnico por um médico? Então, assim, é muito, muito... Essa questão é muito difícil de ser respondida dessa forma. E que foi a outra pergunta que você fez. A mesma pessoa me fez a outra pergunta. O médico pode ser responsável técnico? Sim, né? Ele pode ser. Alguns professores dão estágio, sim, tá? É só conversar com eles. Não é estágio cobrado, nada disso. Eles dão estágio até pra vocês poderem aprender. Só que eles vão dar estágio, perguntaram aqui na pergunta, não coloquei aqui. Eles vão dar estágio pra aqueles bons alunos que estão se destacando, não é? Porque estagiário, gente, é uma coisa muito boa e pode ser uma coisa muito ruim. Vocês vão te conviver comigo quando vocês estiverem na clínica de vocês e forem abrir estágio. Eu já abri muito estágio, em algumas unidades tem estágio, outras já não tem mais. E eu já tive muitos problemas com estágio, com alunos. Mas, nem por isso, eu vou deixar de ter estágio. Mas a gente faz uma super seleção. Gente, está dando 22,26. Ju Márcio, eu sei que você está aí. Acho que a Luciana também está, que é farmacêutica. Eu vou salvar essa live pra ela ficar salva e volto em seguida. Vocês voltem, por favor. Pra gente poder falar mais algumas coisinhas. Eu quero chamar o Ju Márcio, que ele é do Conselho de Farmácia também. Quero chamar a Lu, se ela estiver online, pra gente só bater um papinho aqui e finalizar a nossa live. Tá? E a essas perguntas que vocês fizeram que eu ainda não respondi, eu respondo na próxima. Pode ser? Mas meia horinha, a gente termina, ok? Então, voltem. Tchau. 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 Tchau.